O site avozdobem.com apresentou ao candidato a prefeito Coronel Márcio e ao candidato a vice-prefeito Rosman um plano de trabalho detalhado para a cobertura das eleições de 2024. Nosso objetivo é garantir total visibilidade e transparência das ações que serão desenvolvidas durante a cobertura. Temos uma pergunta, poderia falar um pouco sobre as ações que estão sendo desenvolvidas nesse início de campanha? As ações serão basicamente através das redes sociais para que nós possamos dessa forma nos conectar com todos os itapionenses passando as nossas propostas, nossa campanha será baseada em muitas propostas será uma campanha propositiva onde mostraremos aos itapionenses a necessidade da verdadeira mudança na política de Itapiúna, aliar a boa gestão, a qualidade na gestão, a renovação na política, afastando de uma vez por toda a velha política no município que só traz atrasos nos acordos espúrios que não quer realmente o bem do município, nós vamos também através de visitas às comunidades, nos conectarmos pessoalmente com as comunidades para discutindo os problemas existentes na cidade, indicarmos as soluções viáveis para a resolução desses problemas, para a melhoria substancial da vida das pessoas, engrandecimento da nossa cidade, elevar o patamar em que Itapiúna deve realmente estar. Itapiúna é uma cidade que tem um grande potencial, grandes vocações, uma população de bem, ordeira, que merece, precisa e espera o progresso nessa cidade há muito tempo. Portanto, nós nos comprometemos com essa nova política, com boas ideias, com um projeto inovador, um projeto pé no chão, que possa realmente mudar a vida das pessoas, que possa ser um fator de alegria, de orgulho para os itapionenses, para aqueles que escolheram Itapiúna para morar. Então, nós nos comprometemos, através do nosso vasto conhecimento em gestão pública, do nosso currículo, ficha limpa, de 32 anos de serviços prestados ao povo do Estado do Ceará, através da Polícia Militar do Ceará, da Secretaria de Segurança Pública. Queremos agora, através desse currículo, como gestor, devolver tudo isso agora e servir ao povo de Itapiúna como ele merece, precisa e espera. Nós temos grandes projetos na área de segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, agricultura. Estudamos muito a cidade, estudamos muitos problemas e temos a capacidade real de trazer uma solução, uma solução para todos esses problemas. Implantando na Prefeitura de Itapiúna, no nosso município, no campo da segurança, uma secretaria de segurança municipal, uma guarda municipal aqui na nossa cidade para apoiar a Polícia Militar nas suas ações, trazer mais segurança, elevar a sensação de segurança das pessoas, diminuir o número de ocorrência, diminuir todos os indicadores criminais, tornar a nossa cidade mais segura. Na saúde, reestabelecer, restaurar todas as estruturas de saúde, trazer para a nossa cidade uma base do SAMU para que o atendimento de urgência e emergência nos logradores seja mais apropriado, seja um atendimento técnico rápido, que possa atender a todas as demandas que surgem nos nossos logradores da cidade. apoiar os nossos agricultores, a nossa infraestrutura, restaurar as vias, urbanizar a nossa cidade, ter mais atenção com as passagens molhadas. Todas essas questões que tanto afligem o itapionense, nós pretendemos nos agarrar realmente com esse problema para trazer a solução que tanto perturbam, que tanto denigrem a nossa cidade. Itapionense é uma cidade que parou no tempo e no espaço. Quando a gente faz uma análise do grupo político que se dividiu agora recentemente e está pleiteando voltar ao poder ou continuar no poder, nós temos em mais de 36 anos de mandatos eletivos dessas pessoas. Aqui não vai uma crítica personalizada contra A ou contra B, mas contra uma situação que perdura no nosso município de há muito. Portanto, só quem pode acabar, afastar a velha política é a verdadeira renovação na política, com ideias novas, projetos novos e resultados diferentes. As mesmas pessoas, com as mesmas ideias, executando as mesmas tarefas, você vai ter sempre os mesmos resultados. É contra isso que a gente luta, é contra isso que a população, eu tenho certeza, clama para que a renovação verdadeira aconteça na nossa cidade, traga projetos exitosos que vão realmente fazer a diferença na vida das pessoas e da cidade. É para isso que nós estamos aqui, é com esse objetivo, é com essa intenção real, verdadeira, de servir ao povo de Itapiúna. E a gente quer agradecer o tempo, a entrevista de vocês, tá certo? Eleições 2024 em Itapiúna, acesse avozdobem.com, repórter Kese Barros, administração, jornalista Marcelino Martins. Legenda Adriana Zanotto